Chegando aqui galera, agora na chacra para mostrar para o Tiringa as placas que a gente recebeu do YouTube e chegar aqui para mostrar para ele, ver o que ele acha disso aqui vamos lá onde ele está ali alimentando os cabritos, esse é o trabalho dele agora alimentar cabritos aqui ó ô João, pega duas cadeiras dessa aí para mim por favor, ou três ô Tiringão, cuidado para nós aqui ó cuidado está alimentando os cabritinhos aí? eu estou ficando velhos aqui essa é a vidinha que tu quer agora né? rapaz, eu não quero outra vida meu avô, o que acha aí? isso aqui é uma placa de prata e isso aqui é uma placa de ouro é nada é, do YouTube é, do YouTube é, do YouTube isso aqui é isso é uma gratificação pelo nosso trabalho na verdade é assim que você está aí que eu vou te explicar o que acontece aqui nessa situação ô João oi meu amigo pega ali mais uma cadeira por favor aqui é o seguinte negar é uma placa dos 100 mil inscritos e isso aqui é uma placa em comemoração a um milhão de inscritos que a gente recebe é o YouTube é uma gratificação é, é, é uma um modo de uma o YouTube gratifica a gente quando quando a gente bate esse 100 mil inscritos e depois quando bate um milhão ai que da hora mas deixa eu te explicar então agora eu vou voltar a explicar para vocês galera o porquê que não teve vídeo da placa de 100 mil inscritos o que que acontece? a gente como vocês sabem aí a gente é amador a gente não é muito a gente não entende muito desse negócio de YouTube resumindo, é uma diversão nossa, uma brincadeira que a gente faz aqui com nossos vídeos que por sinal e por incrível que pareça está ganhando essa proporção ai muito feliz e muito grato a gente estar e tudo isso, aliás nada disso seria possível sem vocês que na verdade essa placa não é nossa não essa placa é nossa porque o YouTube manda para o criador do conteúdo que é a gente mas essa placa na verdade é deles é de vocês essa placa é isso aqui, é essa placa cada um de vocês é responsável por essa conquista nossa então assim, eu só tenho a agradecer a vocês todos olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa esse ali é o Tiringa, é Tiringa que você botou o nome dele de Tiringa? Tiringão é o Tiringão beleza resumindo galera, voltando aqui o que que eu estava explicando essa placa de 100 mil inscritos a gente recebeu ela esses dias atrás porque a gente não entendia enfim quando a gente bateu 100 mil inscritos até então demorou para poder a gente pedir a placa porque a gente não sabia que tinha isso que existia isso resumindo então ela chegou quando essa placa veio chegar a gente já estava com quase 700 mil e poucos inscritos o que que acontece? eu falei ah, vou esperar chegar logo a de um milhão porque já está batendo um milhão enfim a gente bateu um milhão de inscritos se eu não me engano hoje faz 24 ou 25 dias para vocês terem uma ideia da proporção vocês que acompanham a gente sabem do que está acontecendo tem mais ou menos 24 ou 25 dias que a gente bateu um milhão de inscritos foi inclusive quando a gente foi lá para São Paulo para fazer aquela entrevista no Danilo Gentili que inclusive nesse dia eu fiz uma live agradecendo vocês que a gente estava chegando a um milhão de inscritos eu fiz a live e a gente estava com 990 e poucos e a gente ia para o cinema é assistir o filme do Rei Leão que por sinal a primeira vez você foi no cinema é isso? o que que você achou do cinema lá daquele vídeo? bom demais muito bom né? primeira melhor do que aquele só outra vez daquele jeito em breve nós vamos estar lá de novo que já tem outro convite galera para ir para o Danilo Gentili novamente agora vamos deixar o filho passar mais a metade lá porque esse lá é o seguinte eu vendi eu passei lá uma média de 8 dias não foi? foi durante há 8 dias eu só lucrei 2 banhos 6 eu vendi e não recebi não não me pagaram não e 2 tu vendeu? tu tomou? 2 eu também agora 8 eu vendi isso é mentiroso que tu não tomou foi nenhum eu tomei 2 mas esses 2 que tu tomou foi quando mesmo? porque eu não se lembro eu não se lembro desses 2 banhos que tu fez você estava dormindo eu estava dormindo? eu estava dormindo eu estava dormindo então galera é o seguinte voltando ao assunto a gente bateu esse 1 milhão de inscritos tem aproximadamente 20 dias 25 dias como a gente já aprendeu o caminho já sabia do macete então essa placa no dia que bateu 1 milhão no outro dia a gente pediu para o Youtube e essa placa chegou hoje acabou de chegar aí eu vim trazer aqui para fazer um videozinho em comemoração em agradecimento a vocês que tudo isso a responsabilidade é de vocês e não nossa lógico a gente tem uma parcela de culpa sim porque o conteúdo a gente faz aqui da nossa forma como vocês sabem aí inclusive agora ó está ventando eu acredito que vai ficar um barulhinho no vídeo aí mas enfim esse é o nosso trabalho e vai continuar sendo assim peço desculpa a algumas pessoas que se incomodam fala Charles está na hora de comprar microfone bom câmera boa desculpa galera mas a gente vai continuar com esse nosso trabalho dessa mesma forma foi assim que a gente iniciou que vem dando certo então assim a gente vai continuar com o trabalho dessa forma é no meu celular que é feito os vídeos é no meu celular que eu faço alguma edição e é no meu celular que é postado os vídeos então vai continuar sendo nele agora eu vou abrir aqui que assim para a gente para muitos pode não ser nada mas para a gente isso é um grande feito porque a gente está falando assim de duas pessoas do interior que não sabe conforme eu falei para vocês não sabe nem por onde iniciava não sabia nem por onde iniciar isso criamos esse canalzinho aí no youtube a gente é daqui de Serra Talhada nossa querida Serra Talhada e a gente é daqui do interior e a gente está fazendo isso aí ó desbravando o mundo no mundo das redes sociais essa é a de cem mil que é a placa de prata cem mil seguidores cuidado para não quebrar viu seu povo daqui é mais fácil cair o braço o braço todo a cabeça minha cabeça agora menos ela aqui está segura essa é a placa de cem mil inscritos e agora vamos pegar aqui a de um milhão essa aí é a de cem mil que é a placa de prata e agora a nossa placa aqui como que eu deixa eu olha que coisa bonita vem contemplar aqui e parabenizar a gente também aí ó Zazu vem parabenizar a gente chega neguinha parabenizar a gente também agora aqui é bonita é né vamos ver a próxima né vamos ver aqui é aqui sei nem abrir isso sei nem como é que faz para abrir ó Zazu vem ver com40 chega neguinha vem ver com nós aqui chega você também faz parte desse cenário é ok os cabritinhos aí aqui ó mostra aqui vem aqui mostrar a nova placa aqui ó essa aí ho 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 ENGGON ode olha isso aqui cara puta não tem preço isso aqui sabia é sério não tem preço uma coisa dessa galera só tem a agradecer a cada um de vocês eu boto aqui em cima ah, já ficou de oi nessa, né? já ficou de oi nessa, né? não, meu filho, aqui não tem negócio de... de guludiça não aqui nós vamos botar elas tudo num cantinho só não vai pensar, você está pensando o que? você estará pensando, nós não se afasta mais nunca, caralho é colado bicho, olha isso cara olha isso aí eu vou lhe dizer a vocês, ó ó presente... não, na verdade não é presente galera, desculpa aí o meu inglês porque o meu português é ruim imagina o inglês, mas está escrito aqui presente editor presente do Brasil selvagem Brasil selvagem for para sim ser um milhão subscrit... esse negócio aí, entendeu? oh, arroba... youtuber um milhão de inscritos do canal youtube aí você quer saber de outra coisa? aham a gente completou um milhão de inscritos tem vinte e vinte e poucos dias a gente, essa semana agora daqui para dois dias a gente está batendo um milhão e meio ou seja... é... como que a coisa está fluindo bem? graças a Deus, né? e a você? e a nós? e a vocês? e a todo mundo? e a todo mundo? e a todos que estão fazendo parte cara, isso não tem preço pode pegar aqui a sua não, a sua não é nossa aqui é de nós é de nós? é de nós, mas de nós dois assim aqui os outros não tem parte nisso não só tem nós dois claro que tem é de todo mundo não deixa de gulo disso? não, mas eu estou dizendo os outros da família olha, filho meu não tem filho seu não tem aqui tem os que estão ajudando lá por fora é? os de casa é obrigação deles vocês que estão dependendo da gente aí pronto, é obrigação deles agora os outros está certo olha isso é agora aqui mostra, mostra para lá ah, aqui também tem aqui falando sobre cem mil inscritos é bababa é isso aí, entendeu? olha aqui, mostra aqui eu vou mostrar as duas lá olha só galera cara, não tem não tem é incrível, não sei nem o que falar é só tem a agradecer a vocês todos aí o que você fala para eles? rapaz, eu vou dizer a vocês o que eu posso falar para vocês pessoal é simplesmente isso é que vocês a gente está muito satisfeito muito agradecido por vocês darem essa força se inscreverem e meterem o dedo e eu peço a vocês permaneçam continuem, não se incomode continuem para a gente chegar lá um dia a gente chega lá e eu digo a vocês de qualquer maneira à toa vocês não ficam eu sei que nós se encontra o que a gente se encontrar por aí também for uma carona boa valeu? um abraço de torar os ossos um abraço de torar os ossos e alejar valeu aí, turma amor olha o cabritinho querendo até o cabritinho quer participar fala, está vendo? não, você errei cabrito pera, sai daí deixa de liberdade que aí não te carro não Zazu Zazu, vem cá neguinha vem cá que você também tem uma participação aqui olha, chegue olha lá vou apresentar ela olha minha filha, chega olha veja aqui, está vendo? é mais um, pera rapaz é muito indignorado é certo você tem fato com negro, bicho negro é que é um bicho sem jeito o caba está ajeitando e ele fica todo por fora eu não gosto de negro por isso ei, não fala isso não não fala isso não está errado isso aí não fala não desculpa aí galera não, mas eu sou preto também gente, é o seguinte é a que sai de tudo porque aqui é original mesmo entendeu? então alguns erros algumas palavras mal colocadas só tenho que dizer a vocês perdoe a gente tá? pela nossa ignorância talvez a falta de conhecimento mas assim a gente pode ter a ignorância de sabedoria de falta de conhecimento mas o coração é grande podem acreditar e eu sei que está fazendo barulho aí que o vento está grande mas não tem problema é com barulho mesmo que nós ganhamos foi no barulho exatamente não é isso aí? é verdade e vamos partir para cima se Deus quiser vamos correr atrás vamos batalhar e vamos lutar vamos permanecer do jeito que estamos sempre animando o pessoal quem está triste no momento que vai assistir um videozinho da gente vai se animar e esquece do passado do mal que a gente está se passando e continuamos numa boa certo? tem alguma história para tu contar aí que tu queira contar qualquer história para a gente? não, eu não tenho a única coisa que eu tenho a contar é somente isso é que nós vamos ajeitar essas macadinhas e botar ela num gatinho fala mais alto que é para o povo escuro botar ela num gatinho bem bem previsto que é para todo mundo ver e o zelo vai ser grande? a ave marinha tem que ser pra lá olha aí no dia que você não puder cuidar dela me diga que eu vou cuidar dela e outro vai lá agora aqui no mato também eu não quero não botar ela na rua eu nunca vi um botar ela lá no escritório pronto dá certo na parede lá dá certo agora todo dia quem vai fazer a limpeza dela sou eu e vai servir lá de entusiasmo entusiasmo e tem uma coisa cuidar direitinho olha eu não quero uma numeração uma letra dessa aqui olha de maneira estragada de maneiras algumas vamos guardar as bichinhas vamos vê se dá um zoom aqui vê se consegue mostrar direitinho aqui olha que a placa realmente é nossa do nosso canal Brasil Selvagem dá para ver aí? e a outra ali a mesma coisa vocês já viram né? então é isso aí galera muito obrigado a vocês todos aí só temos a agradecer a cada um de vocês as palavras de incentivo de vocês de conforto os elogios algumas críticas que vem que eu sei que vem mesmo algumas críticas construtivas a gente aceita e aquelas que não são construtivas a gente só vai ignorar então é isso aí muito obrigado agradeço a ele e vamos parar por aqui é obrigado pessoal e desejo tudo de bom para vocês principalmente os que não ajudaram porque os que não ajudaram não fizeram parte nenhuma com certeza a partir daqui se interesse e vão participar e dá uma força valeu? muito obrigado gente então vamos finalizar o vídeo por aí guardar nossas placas exatamente que coisa maravilhosa agora tu tu veio devagarzinho mas eu achei que tu ainda entrou aqui muito apressado viu? agora daqui para lá tu vai devagarzinho viu bicho para não ter problema é para não ter problema porque tu sabe que agora eu já estou sabendo que a bichinha está não pode judiar então é isso aí deixa com nós vamos cuidar delas direitinho vamos que vamos beleza pode parar o vídeo por aí e a gente sabia tá? a gente sabia que isso ia acontecer só não esperava que fosse ser tão rápido mas a gente já tinha essa certeza que iria acontecer porque assim a nossa força de vontade ela é grande a nossa raça vontade e determinação é infinita mesmo nos momentos difíceis a gente finge que está fácil e vai no difícil mesmo beleza galera? então é isso aí muito obrigado e tamo junto e é assim que dá certo com certeza que coisa maravilhosa obrigado meu Deus